Praticamente isso, não é? O legislador reagiu de uma maneira apressada, talvez, adequada, talvez, a uma questão social. No momento em que ele reage a uma questão social, ele está utilizando fatos, fatores, pesquisas, ou não? Prezados, é... Queria que os senhores se desinibissem nesse momento e peço que levantem a mão. Quem aqui é favorável? E olha, fique à vontade, não se constranjam. Estão aqui num coloquio sobre direitos humanos, não se constranjam para externar a opinião sincera de vocês. Quem aqui é a favor da utilização da tortura para a produção de provas? Alguém na mesa? Alguém? Alguém é a favor da tortura para a produção de provas? Quer dizer, você aconteceu um crime ali, dá uma torturadinha para ver se ele confessa. Alguém aqui é a favor? Não. Se fosse um terrorista, se fosse um terrorista, se fosse um terrorista, Ótimo. Excelente. Se fosse um terrorista, se fosse um terrorista, porque a gente gosta, não está bom. Todo mundo viu a colocação? Ela melhorou muito a pergunta. É... É da mesma maneira... É como dizem, né? O álcool é necessário para dar coragem aos homens e desinibição às mulheres. E aqui ela conseguiu melhorar o exemplo de maneira semelhante. Olha só. Não é uma tortura qualquer. É um terrorista. Sujeito, terrorista, inimigo número um. Nosso próprio Osama Pim. Quem é o nosso Osama? Isso. Ele vai estar prestes a detonar uma pomba que vai cair nas coordenadas da Universidade Federal de Justiça e Fora. Mais precisamente em cima do xerox do Cacá. Já pensou? A gente tem um xerox? Quem tem biblioteca mas não quem tem um xerox, na verdade? Porque lá estão os resumos, não é? É. Eu posso responder aqui a pergunta que todos os senhores querem a resposta. Vai valer crédito, né? Eu cheguei, estava no corredor e alguém estava falando isso aqui. Vai estar valendo crédito, né? Não, nós estamos para responder isso aqui. Não estamos aqui para responder nada. Mas vamos lá. No exemplo da professora. Estilo Guantanamo. Lá, a prisão que os Estados Unidos fez na aula aqui. Nós respeitamos os direitos humanos. Mas naquela ilha tudo bem. vamos levar o pessoal para lá e vamos... Mas enfim. Alguém se convenceu? A bomba está vindo sobre a Universidade Federal de Juiz de Fora. Alguém se convenceu de torturar para poder descobrir como desarmar a bomba? Alguém? Bom, vejam só. Vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui é a favor de pena perpétua de morte para os que praticam crimes sexuais? Alguém? Pena perpétua ou de morte para quem pratica crime sexual contra criança? Contra criança. Mais alguém? Mais alguém? Alguém mais? Leilão, alguém mais compra? Muito bem. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é até muito simples. Não é nem para a gente analisar se essas penas são adequadas ou não do ponto de vista como é que eu vou dizer do mundo ideal. Nós sabemos que nosso ordenamento jurídico não admite. É claro que para a gente poder implementar isso precisaríamos de uma ruptura constitucional, não é verdade? disso os senhores sabem mas o que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte diferentemente do levantamento que nós fizemos aqui o levantamento recente do Ministério da Justiça mostrou que mais de 50% da população brasileira é a favor da tortura para extrair e produção de provas nesse sentido que foi colocado. E mais de 75% é a favor de penas de morte ou perpétuas para aqueles que cometeram crimes sexuais. Podemos tirar muitas interpretações desses dados mas o que eu quero chegar com os senhores é o seguinte a concepção que nós temos aqui dentro da academia é uma concepção em média diferente do que vige aí na população entendido? A população tem uma percepção de maior recrudescimento das penas em relação à criminalidade mais grave. E o que isso pode significar? Isso pode significar muitas coisas e não há nenhuma condição de nós sermos taxativos com esses significados. mais uma eventual em relação que podemos fazer é que a partir do momento em que nós desenvolvemos uma compreensão sobre os direitos humanos a partir do momento em que nós desenvolvemos uma compreensão sobre as funções da pena os mecanismos do direito penal as maneiras que nós escolhemos para tutelar os direitos fundamentais nós podemos desenvolver uma outra visão em relação à utilização desses mecanismos porque essas pesquisas elas se mostram extremamente sensíveis a fatos que estão na mídia se essa pesquisa for feita isso é o próprio estudioso deixa eu até dar a fonte aqui o nome dele pessoal é ele se chama tem aqui em algum lugar anotado Luiz Eduardo Soares ele é professor da UERJ e ele é ex-secretário nacional de segurança pública e ele mostra que realmente essas pesquisas elas estão extremamente sensíveis a acontecimentos da mídia a pergunta que eu tenho para os senhores é a seguinte será que nós no desenvolvimento de uma sociedade cuja constituição ano que vem vai completar 25 anos uma constituição que sistematizou de maneira brilhante os direitos e ó suado mais suado do que o calor que nós estamos enfrentando aqui desenvolver essa concepção concretizar esses direitos será que essa constituição que é tão lenta que nós dependemos aí de tantas pessoas que morreram uma ineficaz tutela desses direitos dependemos de eventos tão danosos à coletividade para construirmos o arcabouço de proteção que nós temos hoje será que nós não devemos fazer uma reflexão um pouco mais comedida menos influenciada por aspectos midiáticos ou por questões que estão bombando hoje será que a criminologia como ciência será que a sociologia como um todo não tem uma informação fundamental para trazer dentro desse processo em que nós escolhemos quais são os crimes será que quando nós criminalizamos condutas nós não devemos estar mais atentos à observação sobre por que criminalizamos essa conduta nosso legislador ele não é assim tão eficaz por que? porque eles somos nós com o perdão pela pela construção da frase eles somos nós que tal o legislador é a nossa voz e aí eu gosto sempre de trabalhar com o fato da nossa legislação atual acredito que nenhum dos senhores já produziu açúcar já produziu açúcar em casa? já produziu não? sorte de todos alguém já produziu açúcar? aqui? não eu tenho um amigo que produz açúcar lá em Alto Paraíso de Goiás ele faz açúcar mascavo no tacho é muito bom e é sem enxofre o que é uma vantagem para o açúcar normal não é? mas no nosso país é crime produzir açúcar em casa existe aí o decreto-lei da década de 60 que criminaliza essa conduta por quê? porque no contexto estava havendo uma proteção aos usineiros em momentos de escassez não é nenhum adequado em momentos de elevada oferta e pequena demanda o governo tutelando o interesse daqueles que detenham meio de produção dos grandes produtores de açúcar acabou criminalizando uma conduta para te impedir de produzir açúcar em casa que tal? será que essa lei penal esse tipo cujo decreto-lei vou ficar devendo para os senhores não me recordo de cabeça mas enfim será que esse tipo penal que está em pleno vigor e que não pode ser revogado pelos costumes né? isso é direito penal será que esse tipo penal ele está de acordo com a nossa sociedade atual? imagina se você tiver um filho ele for um doce esse criminal né gente? aí eu assuperei outra coisa né? eu tinha mais um dado que eu queria comentar com vocês que é o seguinte e eu vou poupá-los de maiores considerações eu vou apenas fazer esse comentário existem hoje alguns criminólogos e alguns outros atores aí do direito penal estudiosos que defendem uma anistia eu vou comentar qual é essa anistia e vou comentar ela porque ela é um tema muito atual foi discutido recentemente num evento que aconteceu em Brasília e porque eu acho que ela pode deixar uma reflexão o interessante é que nós saímos daqui penso com mais dúvidas né? e com muitos questionamentos sobre como efetivar então os direitos humanos e dentro do que eu me propus a trazer eu espero com essa informação fomentar um pouco mais essas reflexões e a informação é a seguinte esse pessoal tem trabalhado uma a defesa de uma anistia para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa o que é anistia? anistia alguém? anistia anistia é mais ou menos assim né? o legislador é dito uma lei geral abstrata e todos aqueles que se incluírem naqueles requisitos poderão ter os efeitos penais a sua condenação a sua pena eliminados graças aí a um perdão conferido né? pelo legislador deve partir assim dessa ponte e olha o estudo deles é o seguinte se não me engano é esse dado que eu queria verificar aqui para não chutar errado veja só aproximadamente 15% das pessoas que foram condenadas em 2011 são foram condenadas pelos crimes de furto e receptação se hoje furto você subtrai alguma coisa de horrível assim? para você ou para outro então receptação você então tem um crime patrimonial anterior e você tendo consciência que aquela mercadoria que aquele bem que aquela coisa que aquele produto não é de origem lista você fica com ele veja só olha como nós estamos tentando combater esse crime sujeito furta em última instância ele está causando um prejuízo patrimonial é claro que tem algo além disso quer dizer é um crime contra o patrimônio é mas se todo mundo aqui começar a furtar um vatimé no outro não vai ficar legal então é interessante que existe uma tutela proibitiva nesse sentido agora se eu furto eu tenho a obrigação de reparar o dama tenho uma primeira coisa que nós temos que pensar e aqui vem um aspecto interessante da criminologia que eu não comentei ainda até porque não sou especialista no assunto e meu objetivo naturalmente não é esgotar nenhum tema mas um olhar para a vítima o nosso legislador não muito há poucos anos se eu não me engano em 2007 2008 ele alterou lá a concepção da ação civil ex-delicto em que ele tenta fazer com que toda a condenação penal já saia o valor mínimo da reparação civil grana quer dizer o legislador mesmo está tentando levar para dentro da sentença penal a reparação dos danos então a reparação dos danos sem dúvida é a primeira coisa no crime de furto você já viu a alegria do sujeito que aparece naqueles programas policiais e aí a polícia encontra o carro dele que foi furtado alegria que o sujeito fica outro dia eu vi um falando assim não meu carro foi tão temperado está sem roda volante mas eu tenho uma relação de amor com esse carro foi o primeiro da família que bom que recuperou prefiro restaurar esse carro do que comprar um zero alegria do sujeito que estava recuperando o patrimônio que foi furtado o que que nós tentamos fazer com esse crime nós tentamos pegar esse direito esse sujeito que também é titular de direitos humanos sujeito que furtou não é? já pensou já parou para pensar que talvez ele furtou para concretizar o direito humano dele? já pensou nisso? ele tem direito a moradia não tem? às vezes ele furtou para pagar o aluguel lá do quarto que ele dorme muito bem ele furtou a primeira nossa primeira preocupação o legislador trouxe isso para dentro da legislação processual penal é que ele repare o dano ok? maneira excelente para ele reparar o dano prende ele dentro da prisão que tal? encarcera ele esse sujeito provavelmente ele já tem uma chance pequena de reparar o dano não é? imagina encarcerado tem alguma coisa que ele pode fazer dentro da prisão para ganhar dinheiro? sem dúvida ligar e extorquir os outros pelo celular falando que sequestrou seu filho não é assim? então quer dizer é o momento de a gente dar um passinho para trás e tentar verificar e a proposta desse pessoal aqui é a seguinte crimes contra o patrimônio crimes que não envolveram uma lesão ou uma ameaça a vida não envolveram violência e esse sujeito está preso por outro lado quem aqui já ouviu falar no refis? refis, paz e outros programas refis, paz são programas em que o governo no caso o governo federal ele dá hipóteses de amnistia para indivíduos que cometeram crimes tributários por exemplo o sujeito tem uma empresa uma empresa pequena fatura aproximadamente 100 milhões de reais por ano coitado do empresário todo dia nós vemos o empresário na televisão não vemos? reclamando que o governo não dá condições para o empresário coitado do empresário não tem estradas coitado do empresário não tem segurança para transportar sua mercadoria e ganhar seu lucro e curtir férias em Paris não, tudo bem curtir férias em Paris é um direito de todos mas veja tem o direito do empresário tem o direito dos não empresários não tem? muito bem nós temos então esse grande empresário que está numa situação econômica difícil uma crise econômica as suas exportações diminuíram ele está cometendo crimes tributários quais? ele não está recolhendo as contribuições sociais ele não está recolhendo o imposto de renda ele está fraudando documentos para parecer que deve menos impostos ele não está pagando ele está cometendo alguns outros ilícitos também de natureza administrativa cível, trabalhista ele não está pagando hora extra para o funcionário porque ele está em uma situação de crise eu vou dar um exemplo concreto os donos da rede TV que todo dia eu vejo na internet a Milker e não sei o que compra apartamento novo em tal bairro vai para os Estados Unidos comprar um enxoval de sua mulher ou de seu bebê mas aí está devendo lá os funcionários só receberam adiantamento de 300 reais do salário do mês se ele fez certo ou errado eu não tenho condição de dizer eu tenho condição de dizer que não pagar a remuneração do trabalhador que depende da remuneração para viver é algo que gera problemas no campo social muito bem o grande empresário muitas vezes ele recebe um perdão do governo o governo diz para ele nessas leis como a lei do Paz do Refis diz para ele assim para exemplificar tem a lei 11.941 tem a lei 10.522 acredito que os senhores não vão ter necessidade de conferir mas se for necessário são exemplos de leis desse tipo e essa lei diz o seguinte empresário você cometeu muitos crimes você está devendo uma grana aí mas paga agora eu perdoa a multa e não vai ser crime mais extinção da punibilidade se você pagar suspensão da punibilidade se você fizer um doce parcelamento em suaves prestações ao longo de 10 anos o que o legislador está fazendo? está perdoando está querendo uma alternativa para o crime de colarinho branco para o crime do cara que lese a coletividade como um todo porque o sujeito quando ele frauda lá impostos um milhão certamente isso pode ser contado em vidas porque um milhão utilizado em hospital um milhão utilizado em saneamento básico certamente economizará vidas esse cara tem unistia oficial dada pela lei mas o sujeito que entrou no Bahamas e furtou uma garrafa de vinho daquele de baixa qualidade aí sabe esse certamente ainda vai ouvir o seguinte ainda se tivesse furtado um litro de leite mas bebida alcoólica certamente muitos de nós faríamos esse juízo dessa pessoa como o STJ equivocadamente ao meu ver fez um mau juízo de um policial que carregou consigo uma caixa de chocolate então esse pessoal esse movimento na verdade eu li a respeito no blog do Saulo de Carvalho que é um estudioso muito conhecido de criminologia e ele narra lá esse evento em que isso foi discutido eles estão propondo o que? humanistia urgente pra esse pessoal que cometeu crimes você acha que se você virar pra esse sujeito e falar assim ao invés de ir pro Seresp ao invés de enfrentar uma perseguição penal se você fizer um acordo aqui se você reparar o dano que você causou patrimonial se você andar na linha porque você pode continuar reincidente por exemplo você sabe se não me falo a memória 22 implicações que pioram a condição do reincidente na legislação brasileira penal então olha você vai ter que ficar mais esperto você já é reincidente enfim independente como seria isso você acha que esse cara não vai topar você acha que esse cara não tem chance se o mega empresário tem chance e às vezes tem empresários aí que participam desses parcelamentos que são sempre os mesmos que já abriram empresas e fecharam abriram e fecharam abriram e fecharam fraudando 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 é algo nome da mãe nome do pai nome do filho nome do Espírito Santo não sabe mais onde que é uma laranja para poder ficar bancando aquela empresa ali para ele poder fazer a atividade dele que é criminosa por trás esse cara merece o perdão por que será que o sujeito que furtou um vinho no Bahamas não merece porque é pé de chinelo porque é flamenguista se a causa fosse flamenguista eu concordo mas é porque aí também é um fator inequívoco não é? está acima do bem e do mal não é verdade? mas eu espero não ter sido muito solto nos comentários que eu quis fazer mas eu sei que nós temos geralmente nós não estudamos a criminologia agora temos até a matéria com o professor Leandro que estaria aqui hoje está oferecendo para a turma da graduação e para toda a comunidade acadêmica a criminologia com matéria letiva que é muito bom é necessário estudemos e eu espero ter conseguido passar para vocês alguns aspectos dessa reflexão porque a nossa tendência é estudarmos o direito penal é estudarmos a reação do Estado sem parar para pensar por exemplo é justa a reação do Estado? será que é justo? ah, mas lá em Pinheirinho realmente aquela comunidade não tinha o direito de estar naquela propriedade que pertence a outras pessoas mas pera lá mas o direito a habitação e a dignidade da pessoa humana sugestão minha para os senhores quando você estiver falando em alguma coisa do direito a cada dez palavras coloque a dignidade da pessoa humana no meio a dignidade da pessoa humana é uma construção histórica fabulosa sensacional e eu acho que às vezes a gente passa lá na Constituição lá no comecinho e tem muitos que falam assim são fundamentos da República Federativa do Brasil só se de váplu já viram isso? só se de váplu só se o de a dignidade da pessoa humana está certo? a dignidade da pessoa humana está recheada de um conteúdo sensacional que nós precisamos desenvolver precisamos compreender como tutela precisamos compreender como colocar isso em conflito ou melhor como solucionar os conflitos que isso traz no dia a dia porque no fundo no fundo a nossa vida em sociedade é uma luta pelo poder no fundo no fundo a nossa oportunidade de estarmos aqui alguns de Nike Shocks outros sim uns de Amarok outros de Mercedão é uma luta pelo poder a luta por um emprego melhor aí o sujeito frauda um concurso público a luta por melhores recursos financeiros seja por meio da sua empresa seja furtando uma caixa de pulmão ela está sempre relacionada à escassez e a nossa sociedade vai ter que conviver com a escassez os recursos serão sempre finitos não há a possibilidade de que seja de outra maneira é por isso que eu gosto muito daquele livro Utopia foi escrito lá no século XVI e que dentre outras coisas o autor do livro fala assim Utopia que aquele mundo utópico a palavra utopia foi criada por causa do livro que ele descreve uma sociedade perfeita em que tudo funciona muito bem tem um ponto do livro que ele fala assim não há advogados em utopia bom talvez no mundo perfeito talvez hoje a gente pudesse pensar de uma maneira diferente há advogados aqui há policiais há pessoas que lutam pelos direitos humanos e é no diálogo entre todos que nós vamos tentar concretizar a nossa sociedade utópica empresários somos ainda a vanguarda certo? 25 anos para uma constituição é muito pouco você que tem 18 e acha que 25 já é muito fique tranquilo 25 é pouco nós temos muito a desenvolver ainda então eu espero que não tenha sido de maneira extremamente fluida espero ter contribuído para o evento aí desculpe-me imensamente por não poder ficar até o fim agradeço a oportunidade e a atenção dos senhores boa noite